Iniciando o Indio News de hoje. Pessoal, muita coisa está acontecendo e desagradável, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Primeiro eu quero pedir, caso você não seja uma inscrita ou um inscrito do canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sino, marque todas as opções para não perder as notificações, tá bom? E caso seja da sua possibilidade, você gosta do trabalho que é realizado aqui, seja membro do canal. Se tiver afim de outra presença minha, um pouquinho diferente, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem outros canais os quais eu faço outro tipo de conteúdo. Mas vamos ao que está acontecendo. Paola Oliveira tinha um perfil com a sua personagem no Instagram, criado pela Globo, chamado Vivi Guedes. E trocaram. Vamos falar sobre isso aí. Também tem notícias sobre Gugu Liberato. E vamos fechar com um caso muito triste envolvendo a corporação dos bombeiros do Rio de Janeiro com a atriz Cacau Protase. Gira a vinheta. Notícias sobre o Gugu. Uma desagradável, se é que a gente pode ter alguma notícia agradável em relação a esta grande perda do Brasil no que se refere a um apresentador da TV brasileira. Mas vamos lá. Primeiro, um golpista se passando por assessor do Gugu e cobrando para o funeral, que deve acontecer amanhã, dia 28. A assessoria do apresentador já se posicionou sobre isso, está esclarecendo, estão tomando as medidas cabíveis. Mas é um absurdo. Já não chega o que a mídia faz, num momento como esse, ter alguém, se é que a gente possa chamar de ser humano, querer capitalizar desta forma uma tragédia dessa, sem respeitar a dor de amigos, de fãs e principalmente da família. O funeral do Gugu deve acontecer amanhã, dia 28. E eu volto aqui no Indio News para falar sobre isso com vocês. Um veículo de comunicação também, o qual por uma questão de respeito a você, eu não vou dizer aqui, levantou quem era culpado pelo acidente, querendo responsabilizar Gugu, liberado pela tragédia que aconteceu. Dizendo que um homem com 60 anos não tem mais destreza e não deveria subir no sótão para tentar ajeitar um aparelho de ar-condicionado. Colocando dessa forma o Gugu como culpado pela sua morte. Gente, isso é absurdo. As pessoas ficam, o Gugu com tanto dinheiro subiu no sótão para resolver o ar-condicionado. Qual o pai? Qual o chefe de família? Ou mãe, mulher, que está em casa com seus filhos e de repente não sobe no alçapão da casa? Não vai no porão da casa? Não vai de repente tentar mexer num botijão de gás? Qual pessoa não faz isso? E dizer que o Gugu com toda vitalidade não tinha destreza, reflexo para subir no sótão? Gente, já foi mais do que provado que há uma diferença na construção civil que é feita nos Estados Unidos e no Brasil. Ele não sabia como era o piso. Ele caiu por um problema no piso. Inclusive a família está pensando em acionar judicialmente a imobiliária ou construtora do imóvel. enfim, eles estão correndo atrás disso. Agora, atribuir que ele é culpado, exatamente foi essa palavra utilizada. Culpado pelo acidente que aconteceu com ele. Então todos nós somos culpados por qualquer acidente que aconteceu conosco. É um absurdo. É uma barbaridade. verdade. Vou agora para um assunto mais light e depois eu volto com um assunto bem chato. Triste, pesado. Mas eu tenho que passar a notícia para vocês. Vamos lá. Paulo Oliveira, na novela Dona do Pedaço, tinha lá um perfil no Instagram criado pela Rede Globo, no qual Vivi Guedes dava dicas de moda, postava fotos, etc. Esse perfil chegou a 2 milhões e 800 mil seguidores. Estava bombando e tal. Acabou a novela. O que a Globo fez? Maravilha. Vamos aproveitar todos esses seguidores e fãs e trocou o perfil para um perfil de dicas de modas. Enfim, em apenas um dia já perderam mais de 100 mil inscritos e estão perdendo cada vez mais. O pessoal não gostou da ideia. Normal. Quem se inscreveu não se inscreveu por causa de moda, por causa de tendência, por causa de roupa. Se inscreveu por causa da personagem. Acabou a novela. Acabou a personagem. Acabou o perfil. A não ser que fosse interesse da Globo, caso haja a produção de um filme no futuro, permanecer a personagem e tivesse mantido o perfil. É isso que a gente para para pensar, né? Tanta estrutura, tanto conhecimento de mídia, tanto conhecimento de marketing e a emissora dá uma pisada dessa na bola com ela mesma no que se refere à divulgação do seu trabalho. Mas, às vezes, isso acontece. Fica aí a lição e fica a experiência. Duvido que a Globo repita isso de novo. Por falar na possibilidade de fazer um filme, agora vai vir a situação que envolve Cacau Protássio e a corporação dos bombeiros do Rio de Janeiro. Gira a vinheta. A atriz Cacau Protássio, que é querida por muitos, que participa do Vai Que Cola, que já tem participação no cinema com alguns filmes, que é uma comediante, uma humorista de primeira linha, uma excelente atriz. Estava fazendo agora, ou acabando a produção, de um filme no Rio de Janeiro, que envolve, como cenário, o corpo de bombeiros. Eu quero fazer uma vírgula nisso daí e vou dizer para vocês por quê. Vou fazer uma pergunta nesta vírgula. Por que que no Brasil a gente acha tão legal o Exército, a Marinha, a Aeronáutica Americana, inclusive o corpo de bombeiro americano? Tem até o Chicago Fire, que é uma série. Por quê? Porque as entidades, as instituições militares e paramilitares dos Estados Unidos, inclusive a polícia, investe do próprio bolso para que sejam filmes e apoiam, para que sejam feitos esses filmes, para que chegue na cabeça de todos essa propaganda positiva do trabalho que é feito pelas instituições. Então, muitas vezes, aparece num filme um policial corrupto, aparece um militar corrupto, doente, assassino, etc. Mas não interessa, a gente acha legal, porque a instituição está preservada. Eles pensam dessa forma e investem, patrocinam muitas vezes o filme para que aconteça. Por isso que a gente tem tanto filme de guerra americano. Porque as próprias Forças Armadas patrocinam isso. Por isso que nós temos tantos filmes policiais americanos. Porque os próprios departamentos de polícia investem nessa linha de dramaturgia. Entendeu? Aí alguém no Brasil resolve fazer um filme utilizando o corpo de bombeiros. Não danificando nem maculando a imagem da instituição em momento algum. Se trata de uma comédia musical, mas colocando a instituição como pano de fundo. Na qual a atriz Cacau Protássio faz a personagem de uma soldada do corpo de bombeiro. Beleza. Filmaram no quartel do Rio de Janeiro. Olha como reagiu os oficiais, suboficiais desse quartel. Vamos escutar os áudios. Peço desculpa pelo corte, mas deu mais trabalho para editar esse áudio do que eu tenho para editar o Injonews para vocês. Mas em respeito e respeitando as normas do conteúdo Friendly Family da plataforma, eu fui obrigado a fazer assim. Tá bom? Segue os áudios. Olha a vergonha aí no pátio do quartel central. Essa mulher do vai que cola aí, aquela gorda, botou a farda aí e botou uns dançarinos v**** com roupa de bombeiro. Isso é uns culachos, rapaz. Qual é esse comandante, Marçom, cara? Porra, vai deixar uma p**** dessa aí no pátio do quartel? É, hoje eu vi essa gatinha lá no central, a gente, a galera do CSM Abra tá lá reformando o número do comandante-geral. A gente tá tendo gravação lá desse filme aí. Cacau protógio, uma porrada de cara lá usando todas as dependências do quartel. Cara, chega a ser vergonhoso isso. E detalhe, a gente tava cortando lá um porcelanato lá pra botar no chão. Tivemos que parar o serviço toda hora porque não podia fazer barulho, porque tava gravando. Quando o cara falava gravando, a gente tinha que parar de cortar. Aí o cara parava de gravar lá a cena e mandava a gente cortar. Cara, foi um absurdo hoje no quartel central. Um absurdo isso aí, parceiro. Então, Monteiro, boa tarde, tranquilo. Deixa eu te falar, meu parceiro, mas também, tendo um governador tal qual nós temos, um comédia, um c****** se ajoelhando pra Gabigol em pleno, porra, sei lá, onde o campo de futebol, o filho da c****** se ajoelhando pro Gabigol, aos pés do Gabigol. Como é que pode isso pra governador de estado se ajoelhando com um jogador de futebol? É uma comediagem só, meu irmão. Aí de comédia pra c****** é um pulo. Tá essa c****** aí, meu parceiro. Entendeu? Vergonhoso, meu irmão. Vergonhoso. Entendeu? Mete aquela gorda preta, filha da c******, numa farda de bombeiro, numa bucha de cão daquela, com um bando de bailarino de c******, entendeu, meu irmão? Quebrando até o chão. Aí eu mando pra você o quê? Aquilo é bombeiro, ó. Aquilo é tudo c****** pra ser. Entendeu, meu irmão? Lamentável. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus aí. Beijo no coração. Oi, boa noite, galera. Olha só. Quando o Anel Kátia passou agora aqui pra gente, que o comandante-geral não quer que fique reenviando essa gravação que foi feita no Quartel Central, tá? Então vamos parar de ficar enviando aí pros grupos. Eu não vou opinar sobre isso. Até porque eu acho que quem acompanha aqui o canal e conhece meu posicionamento e me acompanha nos outros canais já deve imaginar qual é a minha opinião. Mas eu peço que você, amados inscritos, aqui nos comentários, opinem sobre esse episódio que, particularmente, eu acho muito triste. Estamos em pleno século XXI. Num país que é difícil fazer cinema. Não é nenhuma opinião. É só uma observação. Gira a vinheta. Amados inscritos, minha querida, meu querido, caso você tenha gostado do vídeo, não deixa de dar o seu like, compartilha, se inscreva no canal, indique aos amigos. E se for da sua possibilidade de coração pra ajudar aqui o titio mais legal do YouTube, seja membro do canal. A mim tu encontra. Não tá morto quem peleia. Bela tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho